Tá perfeito, põe lá debaixo da cabeça, pode mandar a brasa, sem frear, solta ela, manda a brasa menino! Ó o Elvis saindo da Serra City, vai embora! Hehehe, é isso aí! A rádio tá na mão? Ó lá o Elvinho, aí ele escutou. Canta no rádio, hein? É. Ô Elvis! Liga o rádio! Eu esqueci de ligar o rádio, eu acho, cara. Liga o rádio, Alvinho! Liga o rádio! Liga! Beleza! Beleza! Ó, eu tô gravando, cara. E aí, isso aí, ó, o duplão ali. Aqui! Liga o rádio! Liga! Obrigado.